11 horas e 25 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa, tá bom, vivo conosco aqui pelo Facebook. Luan, se você quiser vir aqui comigo pra dar uma arrumada no meu cabelo, eu agradeço, porque eu já tô querendo parecer a menina lá daquele jornal, e aí ele tá desbanchando, porque não tem volume o cabelo, né? É, Ivan tava aqui ainda há pouco, organizando aqui o nosso Agora Premiado, daqui a pouquinho a gente vai trazer os ganhadores do Agora Premiado de ontem, da Carol Beauty Center, porque Lugar de Mulher Bonita tem nome dele, é certo? Pedi que viesse a família toda, ainda bem que veio, porque, como diz a minha sogra, eu gosto de casa cheia, né? O programa é legal, é quando tá todo mundo aqui, né? Pena que eu não preparei nada pra dar pra vocês, pra gente comer, né? Era bom se tivesse alguma coisa, chama a Lê, manda trazer um din-din, né? Manda trazer um din-din, alguma coisa, que é pra gente poder fazer aqui, aquele recebendo pessoas aqui no Agora, e a gente tá recebendo. 11 horas e 26 minutos, vem pra cá! Traz a meninada toda, vem! Olha, vem os ninhos, oh meu Deus, vem cá, fica com a tia, quero todo mundo aqui perto, fica aqui todo mundo, fica todo mundo aqui. Essa é a Micaele, fala no microfone, Micaele, lá do Nova Esperança. É, Micaele do Nova Esperança. Esse aqui é o? Meu marido, Lauro. Lauro, tudo bom, Lauro? Lauro Henrique. Lauro Henrique de quê, Lauro? De Souza Bindá. Lauro Henrique de Souza Bindá. Pergunta meu nome agora, Lauro, vai aí. Todo, eu vou dizer todo meu nome, ele disse, por que eu não posso dizer? Meu seu nome? Márcia Lasmar Martins Teixeira Souza. Isso! Porque eu casei, eu peguei os dois nomes do meu marido, que demorou pra eu casar, viu, meu filho? Olha, eu casei, já quase dando o terceiro tiro da macaca, e aí eu peguei os dois nomes logo do Robson, que é pra poder ficar difícil se ele quisesse ir embora. E essas crianças lindas, quem são? Me dá aqui um pouco, deixa eu falar aqui com eles. Oi, amor, você se assustou quando viu a tia de Bob, não se assustou? Meu Deus! Não tem nenhuma foto minha pra ele ver, não, né? Mas agora, tia, tá bonitinha? Tá, tá, meu amor. Como é teu nome? Luiz. Hã? Luiz. Luiz? Luiz, esse cabelo lindo, Luiz. É lindo você, me dá um abraço, me dá um beijo aqui. Agora eu vou assim mesmo aqui, aqui pro meio, ó, pra poder falar com a outra gatinha. Afasta aqui, Luiz. Mas fica aqui do lado da tia. Afasta só um pouquinho, só um pouquinho. Isso aqui. Vem cá, você. Como é seu nome? Fernanda Cássia do Nascimento Pereira. Tá vendo como ela disse o nome dela toda? Olha ali, olha. Fernanda Cássia do Nascimento, o que mais? Pereira. Fernanda Cássia do Nascimento Pereira. Tudo bom, Fernanda Cássia? Tudo. Quantos anos você tem? Nove. Quantos anos o Luiz tem? Quatro. Quatro anos. Você quer mandar beijo pra alguém? Pra professora, pros coleguinhas? Olha ali naquela câmera. Cadê? Aqui, ó. Ali, vai. Quero mandar um beijo pra minha avó, pra minha tia e pra minha prima. Pra minha prima. Como é o nome da prima? São tantas. Olha que esperta. Né? Beijo pra minha prima. Aí ela tem 500 primas. Você não mandou beijo? Mandei, mandei pra minha prima. Você é minha prima. Falando é minha prima. Cicrano é minha prima. Todo mundo é minha prima. Como é seu nome? Fernanda Cássia do Nascimento Pereira. Tá vendo como eles todos dizem o nome todo deles? Quer mandar beijo pra quem? Pra minha avó, pra minha tia e pro meu primo. Pro meu primo. E pra Paulinho. Quantos primos você tem? Um monte. Um monte também. Seguinte, pessoal. Olha, deixa eu dizer pra vocês aqui, porque as crianças do século XXI, as crianças do século XXI não são mais crianças qualquer, não. Essa aqui se encarregou de mandar o beijo para as primas, que são várias, e ele para os primos, que também são vários, é isso? E aí ele diz, manda um beijo pro meu primo. Você estuda? Qual é a série? Primeiro ano. Como é o nome da tia? Sabe o nome da tia? A tia do ano passado? A professora Márcia. É porque eu sou da época da tia ainda, né, Ivan? Ivan tá me corrigindo. Professora Márcia é? Não, não sabe ainda. Não tem problema. Não tem problema. Eu gostei foi desse. Olha aqui, olha. Gostei de todos, né? Mas olha aqui a pose. Dá um look. Dá um look. Ele já tá na escola, esse aqui também? Tá, vai começar esse ano. Vai começar agora esse ano. Todo mundo estudando. É isso que importa. Os filhos. Os filhos. A mãe também tá estudando? Eu tô estudando onde, mãe? Eu tô estudando no Fábio de Lucena. Fazendo supletivo, é? Ué, já. Tá estudando o quê? Ué, já. Ué, já? Isso, a noite. O que é Ué, já? É o estudo de juventude, né? É dois anos. A gente faz dois anos. É, dois anos. É, dois anos e... Tem problema, como é o nome da professora, tu sabe? A minha, a antiga era Raimunda. Raimunda, professora Raimunda! Olha, a Micaela tá aqui. Tá de férias. Só de férias ainda? Já voltou a estudar? Isso, não. Só dia 6. Dia 6 de fevereiro? Isso. Próxima segunda. Vai voltar... Vai voltar toda linda, se organizando toda. Entendeu? E sabe o que que a Micaela tá passando aqui? Olha só a lição que a Micaela tá passando. Micaela tá fazendo estudo da juventude, porque ela quer terminar logo o segundo grau, né, Micaela? Não. Então tá fazendo o quê? Eu ainda tô fazendo o fundamental, tô terminando. Fundamental, tá terminando. Isso. E aí, tu quer fazer o quê? De faculdade? Eu vou... Em nome de Jesus, eu vou... Vai, mas já pensa logo o que que você quer ser. Qual é a faculdade que você quer fazer? Eu quero fazer de enfermagem. Que essa é a enfermeira. Isso. Tá vendo, Micaela? Não desistir jamais. Vai desistir um dia, Micaela? Não. Jamais. Jamais. Não desisto mais. Nunca mais. Não. Nem que dê dor de barriga, nem que dê dor de cabeça, nunca, jamais. Agora, a partir de agora, já vai direto. É. Porque não tem idade pra você começar ou recomeçar, mudar seu destino, mudar seu caminho. Não tem idade. O que importa é você fazer. Ivan tá me lembrando aqui uma coisa aqui, que é sempre a nossa meta, né, Ivan? É sempre a referência do Ivan e a minha referência. O maior... Posso dizer, né, o nome dele? Posso dizer? Olha, o maior empreendedor de TV que criou, né, a Rede Globo, Roberto Marinho, criou a Rede Globo com 65 anos. Hoje, o maior empreendedor é o nosso querido Silvio Santos, é óbvio, né? Mas a gente tá falando dele porque ele criou a Rede Globo com 65 anos. Tu não tem 65 ainda não, né, Micaela? Então, olha só o caminho que tu tem pela frente, né? E era brasileiro, o Roberto Marinho fez aí toda essa vida e essa história toda. E ele tá dizendo agora pra mim aqui que um brasileiro de 80 anos fez PHD em Harvard. Harvard! Presta atenção, né? Então, desistir jamais. Nunca mais. Nunca mais. E o Lauro apoia, né, Lauro? Isso, apoia sim. Pode segurar aqui. Dou o maior apoio pra ela porque é bom, ela tem o espírito dela, o espírito dela vai querer perguntar alguma coisa e ela vai ficar enrolada. Eu nem sempre vou estar perto dele, né? Então, é bom ela estudar, que é pra ela também passar um pouco pro espírito, né? Imagina, tu é enfermeira? Olha aí. Em nome de Jesus. Ele já quer. Ele já quer. Vamos pensar nisso. Ele já quer. Agora, Ivan, eu vou lá atrás. Olha, fica aqui pra mim rapidinho, tá? Segura aqui, tá? Será que eu vou bem aqui fazer um serviço aqui? Cadê, gente? Achei! Olha aqui, ó. Carol Beauty Center. Agora, a Micaela, ela vai voltar pra aula no dia 6 com o visual todo repaginado, né, Micaela? O que que tu quer fazer lá na Carol? Eu tô querendo eu fazer luzes e mandar alisar de novo. Quer fazer luzes e mandar alisar de novo? Isso. Carol, que é uma pessoa maravilhosa, uma mulher linda, solidária, caridosa. Vai fazer teu alisamento e vai fazer tua pintura também? Mas tem que ver se dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, viu, Micaela? Pra não estragar o cabelo. Não sei se dá pra fazer, porque eu acho que pintar e fazer o alisamento fica complicado, não fica não? Será que estraga o cabelo? Nós vamos ver lá, né? O que importa é que você vai ficar linda. Mais linda ainda, Micaela. Lauro, muito obrigada, viu, Lauro? Fala aqui no microfone. É um prazer estar aqui no estúdio, foi um prazer estar aqui no programa. Fala no microfone, esse prazer é nosso. Então, aqui eu vim acompanhar ela. Foi legal participar, que ela tava lá no telefone, eu tava até no outro quarto, aí ela vem pra cá, vem pra cá, aí. Não foi na hora, aí ela ganhou, ela gritou e eu dei um grito quando você ouviu, né? A senhora ouviu aí? Você? É, você ouviu. Sei que eu sou mais nova do que vocês. É, então tá bom. Mentira, nem devo ser, mas tudo bem, a gente já diz logo assim. Quer mandar beijo pra alguém, Lauro? Quero mandar um abraço pra minha mãe, um abraço pra minha irmã. Que é a avó dos meninos que eles estão mandando beijos desde hoje. Diz o nome dela aí. Iraci, minha mãe Iraci. Dona Iraci, um beijo pra senhora, viu? E a minha irmã, Nádia, Luzenade, Márcia. Que é a tia. Márcia, ela é a tia dos meninos. E pros meus irmãos também, tá? Pra toda a minha família. E você, quer mandar beijo pra alguém, Micaela? Eu quero mandar beijo pra minha família que tá me assistindo. Beijo! Pros meus amigos lá do Nova Esperança e principalmente pra minha prima Gisele. Pra prima Gisele, apareceu o nome de uma prima. Problema são as outras vão ficar aborrecidas, porque tu falou da prima Gisele, não, né? Não, eu gosto de todas. Gosta de todas e as crianças também gostam de todas, tá, minha gente? Então não fica com essa história não, viu? Obrigada. Olha só a escadinha aqui, olha. Escadinha, escadinha, escadinha. Obrigada, viu? Gente, olha só. Sabe o que eu quero dizer aqui? Eles é que mandam. Vocês sabem que vocês é que mandam, né? Vocês é que mandam na gente. Manda em mim, manda no Ivan, manda em todo mundo. E o Agora Premiado é pra vocês. Vocês que são telespectadores do programa, que assistem o programa, e que fazem o programa comigo. Obrigada, viu? Obrigada, Micaela. Obrigada, Lauro. Qualquer coisa a gente tá por aqui, tá? E pode continuar ligando pra participar do Agora Premiado, não tem problema não. Vou continuar. Obrigada, tá, Luiz? Dá um beijo. Ai, meu Deus. Que gostoso. Eu quero abraço de todo mundo. Vai, próximo. Aê! Só que ela tem que se abaixar, que ela é bem alta já, né? Todo mundo obrigado, né? Tem gente que abraçar, né? Pai tá mandando, né, meu filho? Obrigada, viu, gente? Vai por ali assim, ó. Pode levar o microfone. Obrigada. Olha só, gente. São tantas emoções, né? 11 horas e 36 minutos. A gente recebeu aqui o pessoal do Carol Beauty Center, do Agora Premiado, que vinha lá do Nova Esperança, com a família toda. Mandaram beijo pra família toda. Adoro! Só que agora a gente vai conversar com o Bruno Fonseca, que infelizmente o pessoal lá do Lago Azul não tá muito feliz, não. Eles tão reclamando da infraestrutura, que não é de hoje, que apresenta problema, né, Bruno? E eu tô vendo que já tem gente aí. Pode ouvir a reclamação da comunidade do Lago Azul, Bruno? É verdade, Márcia. Você fez aí a convocação. Muitos moradores já estão aqui reunidos pra falar o que eles sentem aí por mais de cinco anos, Márcia. Inclusive, teve uma moradora aqui, que falou aqui pra mim, que você veio aqui, fez a reportagem há três anos atrás e nada mudou. Olha só! Essa aqui é a rua 13. Rua 8, desculpa. Essa é a rua 8. Ela tá partida ao meio. Você pode ver aí, nada foi feito até agora. O Sr. Francisco, que procurou a nossa produção, a nossa equipe de reportagem, ele fala que ninguém faz nada, não é isso, Sr. Francisco? Ninguém faz nada. Ela tá com mais de cinco anos, que nem o carro do lixo agora não tá descendo mais. E é todo tempo assim. Até o rapaz quebrou a perna aqui, o tempo aí. Olha só, acabou de chover. Mais de cinco anos. Acabou de chover, gente. E a rua fica totalmente escorregadia, né? Tem um morador que mora aqui, assim, nessa casa aqui, ó. Olha aqui, várias crianças também moram aqui na Redondeza. A rua fica perigosa, podendo causar vários acidentes. A gente vai conversar com mais uma moradora que mora aqui também nesta rua, na Travessa 8, aqui no Lago Azul, na Zona Norte de Manaus. Tem vários problemas, viu, Márcia? Não é só a rua, não, não é isso? É verdade. É segurança, a iluminação é muito fraca, sempre tá faltando energia. E... São muitas coisas. É água também, é um problema. Olha só, aqui não tem a encanação de água, né? Não chega água aqui. Vocês têm que fazer poço pra poder ter água. Isso. E, inclusive, esse bairro já tem uns 20 anos, a União da Vitória já tem 15 anos, mas aqui não tem água e lá tem. É muito complicado, né? É complicado. Tem essa outra moradora aqui também, que a gente vai... Da Travessa E, já é de uma outra rua, não é isso? Isso. Eva? Lena. Lena. Fala pra mim. Da Travessa E, que eu já moro lá há quase nove anos, a chuva veio lá na Zona Leste, já tá lagando a casa do povo lá. Eu já fui atrás, já mandei, já filmei, já mandei reportagem, até agora nada. Que pede, né? Mandei, até agora nada. Não tem condições, mas a gente tá lá, não. Faz um bom tempo, o pessoal não vai antes, ainda foram com o trator, limparam lá, né? Agora não tem mais condições, mano. Tá demais lá. E o pessoal não toma providência nenhuma. Quando é volta, eles querem, tão aqui na nossa casa, pegando na mão e tudo mais. Aí, num caso desse, ninguém vem resolver nada. E o pessoal tudo tá vendo. Se quiser, eu quero até uma reportagem lá pra atravessar ela, pra nossa rua lá embaixo. Eu ouvi agora e foi que eu vim atrás aqui e vim saber como é que eu faço. Olha só, a gente tá vendo aqui que são muitos moradores, né? Que estão reivindicando com todo direito essa parte aqui da rua, da Travessa 8. Só pra você ter uma ideia, a Travessa 8, ela é bem grande e ela chega até o Colégio da Polícia Militar. É só essa parte aqui que você tá vendo, que é uma ladeira que já liga pra Alameda B. E olha só, você tá vendo aí, ó, a criança tá descendo. Olha aí, ó. É um perigo pra ela que tá descendo aí, ó. E pode causar qualquer tipo de acidente. O senhor que é um dos moradores aqui, que mora aqui na esquina, que inclusive já quebrou a perna saindo de casa, né? Sim, eu fui logo no começo, depois dessa gestão que iniciou agora, como vocês podem ver, ela tá precária. Não tem como, tem que lidar com muita segurança. E eu me descudei um pouco, aqui logo nessa Travessa também, e quebrei a perna com o meu trabalho e fiquei seis meses encostado. E quando eu vejo as pessoas agora trafegando por aqui, eu fico pensando na vida dela. Eu falo, até com elas eu falo, pra ter cuidado de passar, porque eu já quebrei a perna. Então, quer dizer, o barro tá necessitado, tá carinho, os órgãos públicos não apareceram mais aqui, não tem ninguém. Se a gestão, esses quatro anos que passaram, nenhuma limpeza fizeram, né? Não fizeram nada no asfalto. O nosso saneamento básico, na realidade, tá precário, não tem nada. A gente tá aí sem luz, sabe, sem uma luz aí pra não dar. Eles não estão pedindo aí pra você, pra Márcia, entrar nessa com a gente aí e fazer com que eles, os órgãos, dêem uma visitada aqui com a gente aqui, pra realmente, pra eles verem a nossa, nós estamos precisando. Você falou em luz aí, um outro problema é a iluminação pública. Aqui, Marcelo Asmar, e pra você que tá acompanhando o programa agora, todos os dias a gente faz essa reivindicação da comunidade. Aqui são vários postes sem energia. Aqui a noite fica um breu, né? Como é que é? Nós estamos precisando de tudo isso, né, guerreiro? Porque tem a parte ali pra cima, ali na Travessa 12, também, que tem um tipo lixão lá. E os pessoal jogam lixo lá e fica aquele odor, quando chove, aquele odor, joga o gato, joga o cachorro podre, entendeu? Aí nós estamos querendo uma solução, poder ajudar a gente, né? E poste também, né? O senhor mora aqui há quanto tempo, senhor? Doze anos. Doze anos e sempre foi assim, dessa forma? Foi, sempre foi complicado aqui, olha. Sempre foi. É aí pra vocês verem melhor, desce pra ali pra você ver o que tá acontecendo nesse bairro, olha. Esse bairro aqui é meio esquecido. Olha só, é a denúncia da comunidade, Márcia, o senhor também mora há muito tempo aqui? Aqui na Travessa 12, desde o começo do bairro. Então aqui nós pagamos o IPTU, nós pagamos o IPTU, meu nome é Francisco Márcio Rocha. E nós estamos esperando, como eles dizem, que nós temos direito de vir. Que é de nosso direito de vir, que nós não podemos, nós estamos pegando nossas ruas, Márcia. Que isso aqui ainda foi do tempo do governo que mandaram fazer isso, tá vendo? E esse aqui era dado como zona rural. Aí o prefeito já começou com o bairro IPTU, eu comecei a pagar o meu IPTU, que quando chegou com três parcelas que eu não sabia, aí eles disseram pra mim, disseram que o seguinte, eu tava pendente, como eu tava pendente, isso aqui era dado como zona rural. É, a gente tá vendo aí, né, que são vários os problemas. E tá aí, só pode verificar no Travessa 9 a situação que tá aí. Tá certo, obrigado, viu? Olha só, Márcia, a gente tá aqui mostrando e a gente tá ouvindo, né, essas pessoas que reivindicam essa situação aqui no Lago Azul, na Zona Norte de Manaus, logo depois da barreira. A gente, eles querem, né, a secretaria responsável, a secretaria de infraestrutura que possa dar aí uma resposta imediata pra essas pessoas que estão aqui, ó. Eles só querem o direito deles. Uma rua estruturada, a iluminação na rua. Eles querem também aí água, segurança também. Só pra ter uma ideia, Márcia, o carro não sobe aqui na rua. Já teve caso de senhora doente pedir aí o serviço, né, do SAMU e o carro não poder subir e gera aí vários outros conflitos. Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar mais de uma hora e meia, mais de duas horas falando aqui no programa da comunidade. Márcia, a gente fica aqui, ó, com esse mais um descaso aqui na Zona Norte de Manaus, no Lago Azul. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Mais uma denúncia, de novo, lá do Lago Azul, porque eu já fui lá e já acompanhei de perto a denúncia da comunidade lá do Lago Azul e não é a primeira vez que essas famílias, esses moradores reclamam pra gente desse problema todo. É um problema estrutural, é um problema de saneamento básico, é um problema de esgoto, é um problema de lixeira viciada, ou seja, é um problema de tudo, infelizmente. E a gente vai voltar daqui a pouquinho com o Bruno Fonseca de lá pra trazer mais denúncia e conversar com os moradores lá do Lago Azul. Você que tá aí do outro lado, fica com a gente, são 11 horas e 44 minutos. A gente vai mudando o ritmo do programa, vai dando uma amenizada aqui na notícia, uma aliviada nessa música tensa, né, Gesiel? Já era pra ter mudado a música. Isso, beleza. Isso vai dando dica. Olha, Ricardinha, eu tô com pena quando tu chegar aqui, viu? Tua mesa de áudio vai estar toda desprogramada. Enquanto ele reprograma a mesa de áudio, eu vou dar uma dica pra você. Vem cá, vem. Olha só, gente, dê adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa Imecap Redutor. Gente, eu tava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente. Até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o Imecap Redutor. Resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu tô super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu só? Imecap Redutor de medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, pra reduzir aquela barriguinha ou aquele pneuzinho. Use você também Imecap Redutor de medidas. Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais. Somente nas drogarias de Farmabem. Ao chegar à farmácia, exige Imecap Redutor de medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não, troca de produto. 11 horas e 46 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, é nessa hora. Peraí, Gisele. Valei-me, Cristo. É porque o retorno tá bem aqui, chegou a levar o susto. Mas é pra assustar mesmo. É pra assustar mesmo, porque meio quilo de... Meia tonelada, meio quilo. 500 quilos, meia tonelada de drogas, foram apreendidas numa operação da polícia civil no interior do estado. É destaque de polícia que a gente traz daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.